Salve Maria, salve José. Chegou a segunda leva do quem reza se salva. E eu quero mostrar um pouquinho ele pra vocês. Aqui, fresquinho, fresquinho. Acabou de chegar e pra quem ainda tá em dúvida se compensa ou não compensa, eu quero mostrar pra vocês. Eu vou abrir algumas páginas, né, de forma aleatória pra mostrar como que a gente pode usar ele nas diversas situações e como ele é rico. Como ele é rico em orações em espiritualidade. Então aqui. Coroinha ao Sagrado Coração de Jesus da irmã Gabriela Borgarino. Então, né, tem muitas orações ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui, por exemplo, nós temos a coroinha ao Sagrado Coração de Jesus da irmã Gabriela Borgarino, tão pouco conhecido. Tão pouco conhecido. Consiste, basicamente, a coroinha é muito longa. Em 33 invocações ao Sagrado Coração de Jesus e 5 glórias. Então reza-se assim. 10 vezes a ejaculatória Providência Divina do Coração de Jesus Providenciai Providência Divina do Coração de Jesus Providenciai Providência Divina do Coração de Jesus Providenciai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era o princípio, agora e sempre, por todos os séculos e os séculos. Amém. Então, deste modo, realizando 33 invocações à Providência Divina do Coração de Jesus e aos 5 glórias, nós estamos honrando ao Coração de Jesus. Essa é uma oração. Vamos abrir em outra. Aqui, no caso, eu não abri a oração. Eu abri em uma pequena catequese das Santas Chagas. Então, antes das devoções, assim tem uma pequena catequese. Então, por exemplo, aqui, né, falando um pouquinho da devoção das Santas Chagas que foram reveladas por Nosso Senhor para a irmã Marta Chambon. Vamos lá, então. O que ela fala sobre essa devoção? Sobre as Santas Chagas. É preciso espalhar essa devoção. A devoção às Santas Chagas é o remédio para esse tempo de iniquidade. E eu considerei tudo o que me pedirem pela invocação das minhas Sagradas Chagas. Porque as Sagradas Chagas santificam e asseguram o progresso espiritual. Das minhas Santas Chagas saem frutos de santidade. Então, como que é forte o poder das Santas Chagas para o nosso crescimento, para a nossa conversão, para a nossa santificação? E aí, ainda continuam, né, mais promessas, mais catequeses. Por meio das Santas Chagas nós temos um tesouro para as almas do purgatório. Quando olhar para o Divino Crucificado, para Jesus Crucificado, com o coração puro, obtereis o livramento de cinco almas do purgatório, uma para cada chaga. Vós podeis tão facilmente aliviar as almas do purgatório e abrir-lhes o céu, oferecendo as Santas Chagas por elas. Adeus, Pai. Então, as Santas Chagas, como elas nos ajudam, como elas nos ajudam as almas do purgatório. Nós que temos devoção às almas do purgatório, vamos oferecendo, eu ofereço, as Santas Chagas de Nosso Senhor, olhando para o crucifixo, para o sufragio das almas do purgatório, para a libertação das almas do purgatório. E aqui tem muitas promessas, né, você lê as promessas, lê essa pequena catequese e depois vai procurar, e vai procurar as orações, né. Então, depois vai tendo uma série de orações sobre as Santas Chagas. Depois que você viu qual que é a importância das Santas Chagas, você vai e se aprofunda nessas orações. Escolha uma para rezar todos os dias. Vamos continuar. Ah, aqui, ó. Eu abri sobre a parte do Jesus sacramentado. Então, então, sobre o sacramento, aqui, ó. Quinze minutos em companhia a Jesus sacramentado. Não sei se dá para ver mais aqui, quinze minutos em companhia a Jesus sacramentado. Então, pequena meditação para fazer diante do Santíssimo. Ah, abri mais uma parte. Ó, na oração a Nossa Senhora do Bom Conselho e oração a Nossa Senhora de Gramandal. Então, entre muitas orações, ela tem alguns títulos que são orações mais difíceis de encontrar. Então, oração Nossa Senhora do Carmo de Gramandal. Ó, mãe amorosa e misericordiosa, que aparecesseis com o título de Nossa Senhora do Carmo no pequeno Valerante de Gramandal para nos alertar sobre essa tragédia que vive a humanidade e sobre o aviso e o castigo que se aproximam. Tudo isso fizestes, Maria Dulcíssima, por puro amor materno, pois está vendo milhares e milhares de almas se perderem e se condenarem eternamente e desejas que essa situação se inverta e que minha alma seja salva. Por isso, vos peço, Nossa Senhora de Gramandal, para que ajude que essa sua mensagem de amor seja divulgada e melhor conhecida para os que não acreditam se convertam e os convertidos progridam na fé e nas virtudes para que assim vossa seja cada vez mais conhecida, venerada e amada e o sagrado coração de Jesus mais separado e adorado. Suplico-vos que me ajude a cumprir os ensinamentos de salvação presentes em sua mensagem, fazer em cada ato de minha vida a vontade de Deus, adorar o mais digno e amorosamente possível Deus, o seu sagrado coração e a sua presença real no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, na Santa Missa e nos seus sacrários, assim como o Espírito Santo Parácrito, ter um zelo através da oração pelos sacerdotes, ter uma verdadeira devoção e admiração à voz ao seu Santo Terço ou Escapulário, uma constante união com santos e anjos, um apreço pelo valor redentor das mortificações e penitências, e consiga auxiliar com orações e indulgências às almas do purgatório. Sei que sozinho não conseguirei cumprir adequadamente essas resoluções, sou fraco, indigno e pecador, por isso recorro a vós, Nossa Senhora do Carmo de Gramandal. Quero ser todo vós, a Maria, me entregar completamente aos vossos cuidados, me consagrar por inteiro e tudo que tenho a vós, para que vós possais me instruir, ajudar, guardar e defender com seu manto maternal agora e principalmente na hora de minha morte, para que terminada minha jornada neste vale de lágrima, possa amá-la por toda a eternidade e juntos possamos adorar Deus unitrino com todos os anjos e santos por todos os séculos e os séculos. Amém. Nossa Senhora do Carmo de Gramandal, rogai por nós. Então vamos abrir mais para ver. Aqui. Orações à Sagrada Família. As orações à Sagrada Família tem aqui a benção para a casa da Sagrada Família, o terço da Sagrada Família, a ladainha da Sagrada Família. Mais. Eu caí aqui nas treze terças-feiras de Santo Antônio. às treze terças-feiras de Santo Antônio, a devoção de praticar. Muitos conhecem as trezentas de Santo Antônio, mas existem a devoção também das treze terças-feiras. Aqui. Orações dos santos. Oração de Santo Agostinho para Jesus Cristo. Oração de São Tomás de Aquino para antes de estudo. Orações pelas necessidades da Igreja de Santa Terezinha. Mais. Então aqui. O Rosário pela intercessão da Beata Miriam de Jesus Crucificado. Então tem orações da Beata Miriam de Jesus Crucificado. Quem não viu, aqui no canal recentemente foi publicado A Vida Maravilhosa da Beata Miriam de Jesus Crucificado. E aí, nesse Rosário pela intercessão da Beata Miriam de Jesus Crucificado, uma das orações é Espírito Santo que enchisse o coração de Miriam de Jesus Crucificado e iluminar nosso coração e nossa vida. Continuando. Almas do Purgatório, a súplica pelas almas dos fiéis defuntos, uma oração do venerável Martim de Costin indulgenciada. Mais. Aqui. Deixa eu ver. Ah! Eu peguei a novena da lausa do Purgatório com a meditação para cada dia. Agora eu aqui abri as orações em latim. Então as principais orações em latim. mais orações em latim. Ah! Aqui as orações em preparação para a Santa Missa. Então aqui essa oração muito bonita. Oração aos nove coros angélicos para antes da Santa Missa em que você pede a intercessão de cada um dos coros angélicos. Você pede a intercessão dos serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Aqui é o Manual da Comunhão Espiritual. Ele está explicando o que é comunhão espiritual, como fazer, a importância, o que os santos diziam, quais os principais tipos de comunhão espiritual. Aqui sobre os mandamentos, um guia completo para fazer o exame de consciência. Então aqui, por exemplo, só sobre o quarto mandamento, terceiro mandamento, vários toques para fazer a reflexão para o exame de consciência. Aqui o cinto de imposição para você poder no momento que estiver com o padre pedir para ele a imposição da medalha milagrosa, da correntezinha de Nossa Senhora. Enfim, tem muitas coisas, tem muitas coisas e é muito completo aqui da Sagrada Face. Realmente vale muito, muito a pena. São mais de 550 páginas com muitas orações, muitas devoções que pode usar em qualquer lugar. Você pode usar na sua casa, pode levar para ir para a igreja, para viajar, às vezes para algum lugar que você tem que ir que vai demorar mais e você passa o tempo rezando com muitas orações, muitas orações que você não conhecia, que você vai se apegar, que você vai querer rezar diariamente, vai ver muitas promessas, vai ver coisas maravilhosas aqui. Vai estar rezando pelos agonizantes, purgatório, reparação, pelo Brasil. Vai aumentar muito a sua vida de oração, a intensidade das suas orações e o leque das suas orações. Eu tenho certeza que quem adquirir não vai se arrepender, não vai se arrepender de modo algum. E quem quiser o livro, como deve fazer? O livro está por R$79,90, R$79,90, já com o frete incluso. Qualquer lugar do Brasil, já R$79,90. Então, não tem o frete, não tem o frete, o frete já está incluso no livro. Então, são mais de 550 páginas, mais o frete incluso, com o manual da Santa Missa, manual da comunhão espiritual, manual da confissão, por R$79,90. Basta, aqui embaixo estão os dados bancários. Tem conta em vários bancos, você escolhe um desses, faz a transferência de R$79,90 e depois me manda no WhatsApp. Manda, olha, eu fiz o depósito, está aqui. E manda o comprovante. E aí passa o seu nome, seu endereço, rua, bairro, CEP, cidade, estado de onde você está falando. E aí, vai ser enviado já as unidades que nós temos do Quem Reza Se Salva. Então, para quem quiser adquirir R$79,90, já com o frete incluso, basta aqui embaixo fazer a transferência para uma das contas que estão aqui embaixo, faz a transferência e me envia no WhatsApp falando que já foi feita a transferência e passando seus dados. Se alguém ficar em dúvida, tem um grupo no WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp para orientar melhor, para poder, às vezes, esclarecer alguma dúvida. Mas aproveite, não perca essa chance. Quem quiser R$79,90 e aqui embaixo estão os dados bancários para fazer a transferência e enviar o comprovante pelo WhatsApp. E tenho certeza, aos que adquirem, vão gostar e vão gostar muito. Quem reza, se salva.